É uma coleção que me fez ter consciência do que tão agressivo e tão dependente nós estamos no mercado internacional. Eu tive consciência que eu estou a trabalhar com o que é feito manualmente, praticamente. É como se eu estivesse a entrar num mundo novo, num mundo que vamos ter que saber conviver nele, para ele nos poder dar a riqueza e o bem-estar de aprender, de fato, a saber o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer com estes panos artesanais e locais e ter consciência dos produtos que nós temos e muita coisa temos a fazer ainda para poder saber usufruir e aproveitar.